A TV Bela está aqui na Praça da Independência para acompanhar de perto a venda e sessão de autógrafos. Eu tenho muitas novidades para si, portanto, não saia daí. A partícula desta obra transmite uma energia que estimula o teu entendimento. Um trabalho a nível de uma doutrina que imortaliza o templo. Esquece o underground, eu sou o crânio desse tempo. Bom dia, Karina. Bom dia, tudo bem? Bom dia, TV Bela. Bom dia. Pelo visto, a ver artística está mesmo no teu sangue. Claro, eu sou um fã do KDMC. Para além de ser uma pessoa próxima, gosto muito do trabalho dele. Vou dar uma força ao KDMC. E também porque participei no próprio CD, essa música que está a tocar embaixo, tinha a minha participação. Aceitei o convite dele. E não só por isso, mas vim também suportar, vim também adquirindo as minhas cópias. Para além da que me ofereceram também, acho que eu vim também para suportar o KDMC. Com certeza. É muito bela, como a TV Bela. Sim, vim acompanhar, vim dar uma força aqui do MC. E também a mulher, que é né, de branco. E por acaso já ajudei, comprei o meu CD. Inclusive também comprei a minha t-shirt. Em suma, estamos todos ligados. Força, comprar o disco e ouvir naturalmente. E partilhar desse momento dele, tendo em conta que ele também, nos nossos momentos, no que está no teatro, também está sempre conosco. Então, equilibrar e passar boas energias. Dizer que é uma das coisas que eu faço com muito prazer, é para engrandecer o movimento. Comprar CDs, participar em eventos e pronto. Vim dar uma força ao meu parceiro, ao meu irmão de caminhada, podemos assim dizer. Não só por esse facto, mas por ser o astro dos melhores no que faz. Uma grande valia para o nosso país e para a música angolana. A arte mora em minha aura. Toquei muitos corações ao som de piano, voz e guitarra. Suavizei a tristeza que muito amargurava. Marcos, o que o DMC representa ou o que é para si? O rap consciente que ele apresenta. É um rap que nos comove, é um rap que nos educa. E a sociedade precisa mesmo desse tipo de rap. Quais são as expectativas dessa venda? É muito alto, o álbum está muito bom. São oito faixas musicais. E são músicas muito boas, que ficam facilmente na nossa mente. Eu gosto muito, principalmente aquela música com o título Inspiração, em que ele dizia que chegou uma altura na vida que parecia que não tinha inspiração, que não sabia de onde tirar, não é? Graças a Deus começamos muito bem. O dia ainda é uma criança. São apenas a caminho de 10 horas. E eu acredito que já estamos acima dos 50%. Vamos ver até mais tarde, até onde a gente pode ir parar. De um álbum, mais uma, bonus track, que vem para download gratuito. Mas é um álbum que sabe a 20 ou 30 faixas. O DMC é um rapper que nos tem vindo a brindar com boa música ao longo dos anos. Com música construtiva, música de mensagem, música que não entretenha apenas, mas que tem de facto um conteúdo educativo e que faz as pessoas refletirem. Mas aí surgiu, conseguiu escrever as letras das músicas dele. Por acaso estão o DMC muito mais maduro, muito mais forte, mais artista. Eu acho que estamos lá. É mesmo o nosso DMC que sempre acostumou-nos com boas músicas, intervenções e não só. Durante anos tive os olhos vendados, mas o tempo deu-me visões. Eu já vejo tudo mais claro, minha consciência diz para ter mais cuidado, analisar as consequências para não acabar frustrado. Vem comprar o disco de DMC? Sim, sim, vim comprar. Enfanto, o DMC? Sou um grande admirador, incondicionalmente. O Kid, cada vez que para para escrever uma música, todo mundo já sabe que é uma super música. Então o número de músicas não influencia na qualidade do álbum. Gostado, o DMC? Amo o DMC, amo. Nesse novo álbum já tem as músicas do KDMC? Sou a primeira, aquela que ele disponibilizou na página dele, que os acordos de abelos se calam. O KDMC representa o que para ti? Ele é como se fosse o único rap, está vendo? Representa. As músicas dele me inspiram muito. Eu dou uma força ao KDMC. Ok, uma força como sempre e não só porque também faço parte deste projeto. Oh, faz parte deste projeto. É uma parceria, como é que é? Explica lá isso. Ok. Desde já a Cava Play tem uma parceria comigo, nesse caso representante da empresa Caso Misha, que por sua vez é o patrocinador oficial deste projeto. Já ouviu algumas músicas do álbum? Tem alguma favorita? Tem alguma música que te identifica como rapper, como o teu estilo? Para ser sincero, eu já ouvi todo o álbum mesmo antes de ter saído. Não consigo eleger assim uma preferida porque, na minha opinião, todas as músicas são boas, todas as músicas que eu ouvi são muito boas. O KDMC, tudo o que ele faz, ele é underground. Underground me identifica. Olha, eu estive na sessão de auscultação das músicas que ele fez há uma semana. Apresentação. A apresentação do álbum há uma semana, uma semana e meia. E pronto, gostei. Não fugiu muito daquilo que é a raiz dele. Mas está fixe. Não vimos o álbum todo. Vimos grande parte do álbum. E até onde eu vi, está fixe. Viu acompanhar a venda do maridão? Sim, sim, vim. Quais são as expectativas? Expectativas são essas que vocês estão a ver. As t-shirts, infelizmente, já acabaram. Vamos tentar fazer mais, mas não sei se vamos conseguir, porque até os deus estão a terminar. Mas está a correr bem. Está bem organizado. Estou a gostar bastante. Como é que está a correr as vendas? Olha, a venda está a correr muito bem. Eu comecei a assinar os CDs a partir das seis, quase sete horas. Não é? Pronto, infelizmente, das sete às oito, as t-shirts acabaram. Fizemos mais de 250 t-shirts, mas infelizmente, a aderência foi tanta que... Agora os fãs que começaram a chegar a essa hora, nove, dez horas, já não encontraram. Sim, vim acompanhar a venda. O Televista está uma cena bonita. O Spocked conseguiu aqui reunir um bom número de fãs. Os fãs mais antigos, os mais novos. E acho que para mim é extremamente importante, quando eles saem da sua casa, para virem prestigiar a venda de um artista. Olha, os fãs do KDMC são fãs fiéis. Curiosamente, até eu passei ali no pé da Praça dos Congolenses. E por causa da minha música do Baju, os miúdos estavam ali a dizer, Pacota, tens que fazer também uma música com o KDMC. Eu disse, eu já fiz. E eles disseram assim, ah, nunca viram as costas no KDMC, senão não vamos te banir. Normalmente, nós não contamos, nós fazemos o suficiente, mas infelizmente temos essa situação. Mas graças a Deus, as pessoas estão a chegar à Praça da Independência para adquirir. Ainda temos CDs, o que significa que vamos ficar aqui mais algum tempo. Mas está tudo a correr nos confortos. Você já ouviu alguma música do álbum? Se calhar agora que eu tenho um CD, vou poder ouvir em casa com mais calma. E assim eu já poderei ter uma música de eleição. Olha, ainda não ouvi, mas já tenho aqui. Depois disso, não vai sair do carro tão cedo. Quais são as novidades desse álbum? O que é que trazes de novo para esse novo álbum? Esse álbum trouxe uma construção musical um pouco mais concisa, mais profunda. Mas sempre naquilo que me caracteriza, que é a cena do KDMC. A palavra, a atitude, a agressividade. Mas trouxe dois artistas, um do samba e a outra do R&B, que é a Valercia Zolano e o Paulo Flores. Esse álbum só tem duas participações? Não. Trouxe também o latão. Eu estou a falar de artistas de diversos estilos, artistas diversificados. Trouxe alguns artistas diversificados para além dos meus colegas do rap, que também estão presentes nesta obra. Há uma música dele que me despertou a atenção porque fala da inspiração. É uma música que eu gostei. Gostei muito porque a mensagem está assim meio que escondida. A pessoa tem que puxar um bocadinho pela cabeça para chegar até lá. Mas não sei o nome da música. É um projeto que não para por aqui. Começamos primeiro pela criação de um estúdio da Cave Play, onde a Caso Misha também é parceiro. Somos três parceiros, o Cave Play, a Caso Misha e o Manu Silas. E agora decidiu-se fazer o álbum 15º ano, onde somos parceiro do Cave Play e a Caso Misha, porque a Caso Misha, conforme já frisei, é o patrocinador oficial. E futuramente ainda temos muitos outros projetos. Vem aí o grande show, vem aí a distribuição pelas províncias e não só. Acredito que muita coisa boa ainda está por vir. Nesse álbum, existe uma música que te caracteriza a 100%? Todas as músicas me caracterizam a 100%. Qual é a mensagem que tu deixas para o QDMC? Não, eu deixo para que o QD continue a trabalhar e que atinja o pódio em que ele quer atingir. E eu como fã também quero que ele consiga isso. São 15 anos de carreira, qual é a mensagem que tu deixas para o QDMC? Penso que é dessa forma que os artistas vão semeando as suas carreiras, dando contributos muito positivos a nível intelectual e também a nível motivacional para cada fã, cada seguidor. Que continue a nos transmitir boas mensagens, como sempre fez. Que continue firme, com muita persistência. E que nos motive, porque hoje tu bem sabes que colocar um disco no mercado acaba por ser uma motivação para todo artista. Que continue, que 15 anos, apesar de não ser 15 dias, mas que essa carreira se prolongue por 60, 80, onde Deus permitir, 100 anos. E que ele continue, como diz aqui o Adilson, que não perca a sua essência artística. Os primeiros passos são inúteis se não andarmos até o fim. Se começaste a dar o teu primeiro passo, não termines até chegar ao fim. Continua, estamos contigo. Parabéns o QDMC por mais uma obra e dou toda a força para que ele continue a fazer isso. Angola precisa dele. É uma luta contínua. A Angola que ele sonha, a música que ele tem germinado para tal concretização, ainda não concretizou-se efetivamente. Então a luta é contínua para que assim a força da sua musicalidade faça uma Angola melhor. Muita força, muita garra para não desistir nunca. Com certeza aqui já passaste por momentos que fizeram pensar duas vezes. Se querias de facto persistir na carreira. E se hoje estás aqui é porque és um vencedor. Dez provas disso. Os teus fãs também te fazem sentir isso todos os dias. Por isso é que tens aqui a praça de independência cheia. Então não desistas nunca e continua a brindar-nos com boa música. O QDMC é o MC de raiz. O rei do liricismo. Então, vamos lá. O filho do homem está de volta. Qual é a mensagem que tu deixas para os teus fãs? Olha, que não deixem de buscar artistas que consigam lhes transmitir alguma coisa de valor. E que o QDMC nestes 15 anos de carreira tem retribuído e fazendo de tudo para retribuir o amor que vocês fãs têm por mim. Bem, é desta forma que fazemos então o fecho da nossa reportagem sobre a venda e sessão de autógrafos do rapper QDMC. Já sabe, se quiser continuar a ver os nossos vídeos, subscreva o nosso canal e siga-nos em todas as redes sociais. Obrigada e até a próxima. A partícula desta obra transmite uma energia que estimula o teu entendimento. Um trabalho a nível de uma doutrina que imortaliza o templo. Esquece o underground, eu sou o crânio desse tempo.